Olá a todos! É ótimo ver vocês no canal Caixa Fazenda. O que está acontecendo nos barcos de pesca nas águas próximas à Coreia do Sul? Como os pescadores trazem frutos do mar do oceano para um dos mercados de frutos do mar mais famosos do mundo? Vamos explorar como os pescadores coreanos capturam e processam milhões de toneladas de frutos do mar ao longo da costa da Coreia. A cavalinha é capturada em grandes quantidades e é um ingrediente comum nas refeições diárias. Os métodos de pesca de cavalinha também variam conforme a região. Por exemplo, os locais de pesca comercial de cavalinha na costa atlântica dos SUA operam principalmente de janeiro a maio, gerando cerca de 1,1 milhão de dólares anualmente. Enquanto isso, a temporada de cavalinha na Coreia do Sul dura de outubro a março do ano seguinte. Durante esse período, a temperatura da água aumenta e a cavalinha migra em direção ao mar ocidental, o que ajuda a alcançar altas produções. Em 2022, a Coreia do Sul capturou aproximadamente 151 mil toneladas de cavalinha. O que você acha deste assunto? Deixe um comentário para o Caixa Fazenda saber. Em outros barcos de pesca, se o tempo estiver ruim ou as marés desfavoráveis, a pesca pode ser menor. No entanto, as cavalinhas costumam se reunir em grandes cardumes, nadando em grupos, o que facilita para os pescadores terem uma colheita abundante. Elas normalmente se concentram ao redor de Congo e Pohang, no sul do Mar do Leste. Os pescadores geralmente saem para pescar em grupos de três ou quatro pessoas. E se a cavalinha for abundante, eles podem encher rapidamente o compartimento refrigerado em apenas quatro a seis horas. Alguns pescadores até aproveitam para saborear sashimi de cavalinha direto no barco. Os clientes sempre querem que a cavalinha seja processada o mais rápido possível para preservar sua frescura. Portanto, imediatamente após a captura, o processo de distribuição começa, correndo contra o tempo. A cavalinha é armazenada no porão do navio e depois transferida para caminhões por guindastes. É uma cena espetacular, enquanto milhares de contêineres de cavalinha são organizados manualmente durante um turno noturno de oito horas. Os clientes sempre querem que a cavalinha seja processada o mais rápido possível para preservar sua frescura. Portanto, imediatamente após a captura, o processo de distribuição começa, correndo contra o tempo. A cavalinha é armazenada no porão do navio e depois transferida para caminhões por guindastes. É uma cena espetacular, enquanto milhares de contêineres de cavalinha são organizados manualmente durante um turno noturno de oito horas. O mercado de peixes de Buzan transformou Buzan em uma famosa cidade dos frutos do mar, onde milhares de dólares mudam de mãos diariamente entre os comerciantes. Aqui, milhares de toneladas de cavalinhas são comercializadas todos os dias e 90% dos frutos do mar distribuídos em todo o país vem deste mercado. É também um dos melhores mercados de peixes do mundo. A indústria pesqueira na Coreia do Sul contribui significativamente para a economia nacional e impacta o mercado global de frutos do mar. Além da cavalinha, o polo aqui do Alasca também é muito popular, com métodos de pesca em grande escala, como arrasto de meia água e de fundo. Esse método é eficiente para grandes capturas, especialmente em águas profundas. Em 2023, a colheita de polo aqui na Coreia do Sul atingiu cerca de 321 mil toneladas. O polo aqui é pescado tanto em águas domésticas, como no Mar do Leste, quanto em águas internacionais, como o Mar de Bering, que também é um popular local de pesca no Zé. A indústria de pesca de polo aqui na Coreia está implementando regulamentos de pesca no Zé. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário abaixo. O polo aqui é uma mercadoria essencial na economia coreana, sendo processado em diversos produtos, como peixe seco série e filés. Essa indústria não só atende à demanda doméstica, mas também contribui significativamente para as exportações, adicionando um valor considerável à economia nacional. Um processo especial de liofilização confere ao polo aqui um sabor único. Após a captura, os peixes são limpos e pendurados em condições frias e ventosas por 40 a 90 dias. À noite, os peixes congelam, e durante o dia, eles descongelam, com a contração e expansão contínuas, realçando o sabor rico do peixe. No entanto, essa indústria enfrenta muitos desafios, pois o número de poloques diminui devido a mudanças ambientais, pesca excessiva e predação natural, dificultando a manutenção de uma produção estável. Os pescadores coreanos também precisam competir com outras frotas pesqueiras, especialmente no mar de Bering, levando a disputas sobre direitos de pesca e cotas. Outro produto de destaque é a lula, um dos frutos do mar mais populares na Coreia do Sul. A temporada de pesca da lula vai de maio a novembro. Para preservar a captura nos barcos sem sistemas de refrigeração, os pescadores preparam gelo para manter as lulas frescas, permitindo-lhes tranquilidade durante a pesca em alto mar. As lulas são facilmente atraídas por luzes brancas e azuis, por isso o momento ideal para a pesca é a noite. Os barcos são equipados com luzes ultra-brilhantes para atrair as lulas para mais perto. O método de captura de lulas é único. Os pescadores lançam linhas com anzóis na água. E assim que a lula morde, a linha automaticamente a lança para uma cesta. Ao longo de cada lado do barco, cerca de 200 luzes de alta potência estão penduradas para atrair as lulas das profundezas. A luz dos barcos de pesca de lula é visível a mais de 100 metros, facilitando a localização das lulas. No momento certo, dezenas de linhas são lançadas, cada uma equipada com anzóis especiais projetados para lulas. Quando as lulas são fisgadas, uma máquina automaticamente as levanta para uma grade de metal e as joga em uma cesta, garantindo que permaneçam frescas. Dê um like neste vídeo se achou interessante e útil. Nos primeiros 20 minutos após a captura, os pescadores rapidamente lavam as lulas e as embalam em gelo para manter o frescor e a aparência atraente. Em viagens de pesca longas, as lulas são congeladas em blocos para garantir a qualidade. Quando o barco atraca, as lulas frescas chegam aos clientes em até 24 horas. O método de pesca de lulas, usando varas e luzes LED, tem impacto ambiental mínimo, com taxas muito baixas de captura acidental, já que apenas as lulas são atraídas por esse sistema. Além disso, a pesca de camarão também é uma parte importante da indústria de frutos do mar da Coreia do Sul. Os pescadores coreanos utilizam métodos modernos de pesca para capturar camarões de forma eficiente e sustentável. Um método popular é o arrasto ao longo do fundo do mar. É o arrasto ao longo do mar, comumente usado por pescadores de camarão coreanos. Eles estendem redes ao longo do fundo do mar para capturar o máximo de camarões possível, aplicando esse método tanto em áreas costeiras quanto em alto mar. Arrastando redes através da coluna de água em diferentes profundidades, essa técnica é especialmente útil para capturar camarões que não vivem diretamente no fundo do mar. Os barcos modernos de pesca de camarão são equipados com tecnologia avançada, como sonar e GPS, para ajudar a localizar cardumes de camarão rapidamente, reduzindo o tempo no mar e maximizando a produtividade. Os mares do sul da Coreia do Sul, incluindo a Ilha de Jeju, são conhecidos por sua abundante vida marinha e recursos de camarão. A combinação de correntes quentes e terreno subaquático diversificado cria um paraíso ideal para a pesca de camarão. Segundo as últimas estatísticas, a produção total de camarão da Coreia do Sul em 2023 atingiu cerca de 50 mil toneladas. Assim como peixes e lulas, a pesca de camarão é restrita em determinados períodos para permitir a recuperação e reprodução das populações de camarão. O primeiro tipo é o camarão capturado em barcos pequenos com redes redondas, liberado de volta próximo à costa. Os pescadores usam redes de arremesso e a captura depende do camarão que conseguem reunir, geralmente menos do que barcos maiores. O segundo tipo é o camarão capturado com redes de arrasto. Os pescadores passam cerca de três semanas no mar, capturando e processando o camarão a bordo, que é então rapidamente congelado. A indústria pesqueira também gera empregos em fábricas de processamento, onde os camarões são preparados para consumo doméstico e exportação. Os camarões coreanos são altamente valorizados no mercado internacional, especialmente no Japão, Estados Unidos e países europeus. Ao largo da costa dos Estados Unidos, existe um mundo fascinante, onde bilhões de camarões aguardam exploração e captura. Se tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar nos comentários abaixo deste vídeo. A pesca de camarão não é apenas uma parte crucial da indústria de frutos do mar, mas também uma característica cultural essencial na vida local. Agora vamos acompanhar os pescadores americanos em sua jornada aventureira, enquanto capturam bilhões de camarões ao longo da costa atlântica do Zé-Uá, focando em Maine, New Hampshire e Massachusetts. Os camarões vivem em lama macia a profundidades que variam de cerca de 30 a mil pés, migrando sazonalmente conforme as temperaturas da água mudam. No final do inverno e na primavera, quando a água está mais fria, as fêmeas de camarão carregadas de ovos se movem em direção à costa e, depois que os ovos eclodem, retornam ao mar. No Golfo Ocidental de Maine, o americano médio consome cerca de 4,1 libras de camarão por ano. Mas como esses saborosos camarões são capturados? Na verdade, o camarão que você aprecia nos restaurantes vem de várias fontes. Ao longo das praias de areia branca da Flórida, os pescadores utilizam equipamentos modernos, incluindo barcos de pesca e redes de arrasto de camarão para capturar camarões. Esse processo fornece uma grande oferta de camarão para o mercado doméstico e contribui para a indústria de exportação de camarão do Zezinho Zouan. O destaque desse método é a rede de arrasto, uma rede grande e especialmente projetada que afunda no fundo do mar e é arrastada pelo barco. A rede tem uma forma de cone achatado com uma boca larga, permitindo uma colheita maior de camarão. Pesos são anexados ao fundo da rede para fazê-la afundar, enquanto boias no topo mantêm a rede elevada, deslizando sobre o leito marinho para capturar camarões. Correntes levantam suavemente os camarões do fundo do mar e os guiam para dentro da rede. A rede tem uma forma de cone achatado com uma boca larga, permitindo uma colheita maior de camarão. Pesos são anexados ao fundo da rede para fazê-la afundar, enquanto boias no topo mantêm a rede elevada, deslizando sobre o leito marinho para capturar camarões. Correntes levantam suavemente os camarões do fundo do mar e os guiam para dentro da rede. Detectar camarão no fundo do oceano é um desafio, porque eles não possuem bexigas natatórias para detecção por sonar. Os pescadores muitas vezes arrastam a rede às cegas, na esperança de ter boa sorte. Alguns barcos estão equipados com sistemas de sensores de camarão presos à rede, que ajudam a reduzir a captura acidental. Esses sensores captam o som do camarão batendo na rede e enviam sinais de volta para a cabine, exibindo-se na tela como linhas de água que mudam de verde para vermelho quando o camarão é detectado. Os altos custos de combustível, a escassez de mão de obra e a concorrência com camarões importados a baixo custo tornaram a pesca de camarão mais difícil. Muitos pescadores locais também acreditam que a sobrepesca e fatores ambientais, como a mudança climática, estão reduzindo os estoques de frutos do mar. Que tipo de vídeos você gosta? Comente abaixo para nos contar. Mais de 2 milhões de libras de camarão fresco inteiro são colhidos anualmente graças a uma frota de mais de 200 barcos ao longo da costa da Geórgia. Esses barcos variam de 55 a 75 pés de comprimento, pescando camarão a até cerca de 8 milhas da costa. As viagens costumam durar várias semanas no mar, com cada barco rebocando 4 redes de arrasto automáticas de até 55 pés de comprimento. A velocidade de reboque da rede geralmente é de cerca de 2 nós, aproximadamente 3 mil per prator. E à noite eles usam luzes verdes ou amarelas para atrair camarões e melhorar a visibilidade. A pesca de arrasto é um trabalho molhado, lamacento e exaustivo, Mas uma grande captura de camarão pode ser muito recompensadora. A popularidade do camarão como alimento global se deve muito ao desenvolvimento de redes automáticas e motores de combustão interna, que permitem que pequenas tripulações pesqueiras puxem rapidamente redes pesadas a bordo. Graças à tecnologia, os pescadores podem procurar novos locais de pesca e até mesmo lançar redes em águas profundas ou geladas. Hoje, eles priorizam a proteção ambiental e do habitat dos camarões, pois essa é sua subsistência. A captura acidental também é uma preocupação. Os pescadores utilizam dispositivos que criam aberturas na rede, permitindo que peixes maiores escapem. As redes também possuem pequenas aberturas para permitir a passagem de peixes menores. Em cerca de 25 minutos, as redes enormes são baixadas a profundidades de 300 a 500 metros. Após 6 horas, é hora de recolher a rede e todos estão a postos no convés, pois até mesmo um pequeno erro pode ser perigoso. Eles colhem 4 tonelalmente o porão do barco. A cada 6 horas, eles recolhem as redes, capturando cerca de 32 toneladas de camarão por dia. Os camarões passam por um pré-processamento para remover algas e impurezas, sendo mergulhados em tanques de água limpa e, em seguida, armazenados em grandes tanques de retenção. Alguns pescadores optam por escaldar brevemente os camarões para mantê-los frios e frescos, usando refrigeração ou gelo para preservação. Que outro conteúdo você gostaria de ver de nós? Deixe-nos saber nos comentários. Quando a captura é suficiente, o barco retorna ao porto, onde os camarões são processados e preparados para o mercado. Os camarões são embalados em gelo para manter a qualidade e frescor durante o transporte. Após o processamento, os camarões são enviados para portos e plantas de processamento para distribuição, tanto nos mercados domésticos quanto internacionais, através de diversos canais de marketing e distribuição. O que você acha dos pescadores coreanos usando robôs para capturar milhões de toneladas de lulas, cavalas e pollock? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para os vídeos mais recentes. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal.